Forró, costura aí, é incomparável essa pegada Forró, costura aí, fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró, costura aí, bora mulherada, bora, bora já curtir Alô, Jânio Santana, alô, Marcelo B Bora dançar, bora curtir Forró, costura aí, bora, 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 Forró costura aí, fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró costura aí, bora mulherada, bora, bora sacudir Forró costura aí, fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró costura aí, bora mulherada, bora, bora sacudir Vamos botar essas pinguina pra dançar, Júlio Santana Que swing é esse, uma pegada diferente, sou que contagia, venha cantar com a gente No chiado da chinela, essa ponta gostosinha, a boca da galera é o forró costura aí Que swing é esse, uma pegada diferente, sou que contagia, venha cantar com a gente No chiado da chinela, essa ponta gostosinha, a boca da galera é o forró costura aí Forró costura aí, fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró costura aí, bora mulherada, bora, bora sacudir Forró costura aí, fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró costura aí, bora mulherada, bora, bora sacudir Essa é pra tocar nos paredões, hein, Jânio Gravado ouvindo Opa! MC Estúdio E esse é morar, parceiro Forró costura aí, porra, bora sacudir Forró costura aí, incomparável, essa pegada Tom na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tom na farra, e aqui tá bom demais Se acaba meu dinheiro, eu vou em casa dos demais É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, devo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro é porque eu tô patrão É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, devo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro é porque eu tô patrão Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra e aqui tá bom demais Se acabar meu dinheiro eu vou em casa o bicho mais Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra e aqui tá bom demais Se acabar meu dinheiro eu vou em casa o bicho mais É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, devo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro é porque eu tô patrão É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, devo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro é porque eu tô patrão Tô na farra e aqui tá bom demais É final de semana, eu tô patrão Tô na farra e aqui tá bom demais Se acabar meu dinheiro eu vou em casa o bicho mais Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra e aqui tá bom demais Se acaba minha dinheiro eu vou em casa o bicho mais Corróa a costura aí, incomparável essa pegada Cibana pra chuveiro Entra no carro, pega, sentou, agora toma O vidro é fumbi, é hoje que a gente apronta Entra no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Corróa a costura aí, incomparável essa pegada Cibana pra chuveiro Bora curtir essa pegada, meu velho Deixa comigo, Jânio Santana Novinha chegou no pai, dando uma de malandra Olhei pra cara dela, já vi logo que era banda Tá aqui tequila nela, só pra ver no que ia dar Novinha se prepare que hoje o bicho vai pegar Titi, meu bicho andou, eu tô se feito mel O banco do meu carro virou cama de motel Sou tudo que ela quer, tudo que ela sonha Desejo da mulher, ela é da rolê do meu carona Entrou no carro, pega, sentou, agora toma O vidro é fumbi, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama O vidro é fumbi, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Novinha chegou no pai, dando uma de malandra Olhei pra cara dela, já vi logo que era banda Tá aqui tequila nela, só pra ver no que ia dar Novinha se prepare que hoje o bicho vai pegar Titi, meu bicho andou, eu tô se feito mel O banco do meu carro virou cama de motel Sou tudo que ela quer, tudo que ela sonha Desejo da mulher, ela é da rolê do meu carona Entrou no carro, pega, sentou, agora toma O vidro é fumbi, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Entrou no carro, pega, sentou, agora toma O vidro é fumbi, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Tchã, tchã Se entra já viu, hein Vai pro banco de trás mesmo, só dá nada Forró, costura aí, é incomparável essa pegada Se bora que é sucesso, forró, costura aí Pra tocar nos paradões Quando toca o meu som O grave treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate, ela bate o bumbum no chão Bate, bate, bate o bumbum no chão E bate o bumbum no chão Ela joga, ela joga, ela desce, ela bate, ela bate, ela bate o bumbum no chão Quando toca o meu som O grave treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate, ela bate o bumbum no chão Bate, bate o bumbum no chão Bate, bate o bumbum no chão Bate, bate o bumbum no chão Bate o bumbum no chão Bate o bumbum no chão E bate o bumbum no chão Forró, costura aí Incomparável Essa pegada Vem se apaixonar Essa é mais uma do Forró, costura aí Estou aqui sozinho nessa mesa de bar A minha bebedeira é por causa dela Já só desce mais um Eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Bebi, mas foi pra lembrar Quando o coração escolhe Quando o coração escolhe não tem como negar Sofri Mas foi por te amar Já só desce mais um Já só desce mais um Eu não vou me lamentar Já só desce mais um Eu não vou mais me lamentar Estou aqui sozinho nessa mesa de bar E a minha bebedeira é por causa dela A minha bebedeira é por causa dela Já só desce mais um Já só desce mais um Eu vou beber pra lembrar Porque é impossível Porque é impossível deixar de pensar nela Bebi, mas foi pra lembrar Quando o coração escolhe não tem como negar Sofri Mas foi por te amar Já só desce mais um Eu não vou me lamentar Já só desce mais um Eu não vou me lamentar Já só desce mais um Eu não vou mais me lamentar Só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar cachaça, viu? Costura aí! Forró, costura aí! Incomparável essa pegada! Na hora de me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Precisa raciocinar Que beijo não resume em trança Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Me contradizer Inaguentar Inaguentar E essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Então sarra Então sarra A bunda no chão Então sarra O popozão O popozão Então sarra A bunda no chão Então sarra Então sarra O popozão O popozão Costura aí, meu irmão Que é sucesso, viu? Na hora que eu escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em trança Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou me contradizer Inaguentar Inaguentar E essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Olá Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Então sarra O popozão Então sarra Então sarra A bunda no chão Então sarra Então sarra Então sarra O popozão Então sarra, então sarra, a bunda do chão, então sarra Então sarra, então sarra, um poucozão, ben93 Essa é pressão, Maricué Tão surbra aí Forró, gostura aí É incomparável essa pegada Quero ver a mulherada descendo até embaixo, viu? Simbora! É Fábio Movente que mexe com a mente De quem tá presente Novinha saliente Se jogar nesse jogo com a gente É Fábio Movente que mexe com a mente De quem tá presente Novinha saliente Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vai com o bumbum, joga 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 o bumbum... É a frase movente que mexe com a mente De quem tá presente, novinha saliente Se jogar nesse jogo com a gente É a frase movente que mexe com a mente De quem tá presente, novinha saliente Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vem com o bumbu tatã, joga o bumbu tatã Vem com o bumbu tatã, 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 tatã Vem com o bumbu tatã, joga o bumbu tatã Vem com o bumbu tatã, 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 tatã Vem com o bumbu tatã, joga o bumbu tatã Vem com o bumbu tatã, joga o bumbu tatã Vem com o bumbum tatá 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 As menino Vem com o bumbum tatá 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 Vem com o bumbum tatá